Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o clima para o Bolsonaro no PL. Segundo divulgaram aqui, não está muito bom. Dizem lá dentro que mesmo que ele consiga reverter as derrotas que ele sofreu no TSE, o que é praticamente impossível e que esteja em condições de disputar as eleições de 2026, muitos valiam que ele não seria o nome ideal, o que tem irritado os filhos de Jair. Oh, quem diria, hein? Pois é, eu vou explicar o que está acontecendo, falarei também da Zambelli, que foi desautorizada pelo Bolsonaro, ela está convocando manifestação pelo impeachment do Lula e o Bolsonaro disse que não apoia, o Malafaia disse que não apoia e que não vai. E agora tem muita desconfiança em torno dela dentro do partido. Vou trazer uma matéria que fala sobre isso. E o Lira, ei, Arthur Lira, está se movimentando nos bastidores para conseguir o Ministério da Saúde. E ele está tentando, hein? Não é de hoje aqui que ele está nessa tentativa, a imprensa falando disso. Eu vou explicar tudo, só que antes, quer pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, falou, não estou inscrito aqui no canal ainda. Se inscreva-nos, dê essa força, não custa nada. Ativa aí o sininho das notificações, isso é fundamental, assim como deixar o joinha para cima, se gostar do vídeo. Mas se você for fã do mito, manda o joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, o clima, então, não está nada bom para o Bolsonaro dentro do PL. Parece que ele não tem mais a mesma força que tinha antes. Ele está inelegível, só pode disputar só em 2030. Até lá, não pode disputar eleições. E mesmo que ele derrube a sua bi-inelegibilidade, segundo muitos apontam, o nome dele não é o preferido dentro do PL. Diz aqui que integrantes do partido avaliam que, mesmo num cenário remoto, dele recuperar os seus direitos políticos para a próxima eleição, Jair não seria o melhor nome. O melhor, segundo consta aqui, é o de Tarciso. A leitura na cúpula do partido é que a rejeição de Bolsonaro está cristalizada e deve seguir alta até o próximo pleito, o que daria mais chances à reeleição de Lula em uma eventual disputa. O que vocês acham disso aqui, hein? Vocês acreditam nessa informação da alta cúpula do PL? Eu acho que é só especulação da imprensa. Aqui, vai lembrar que pesquisas contratadas pelo PL mostram que o Tarciso conseguiu se aproximar do tal presidente. Aqui diz, inclusive, que em janeiro ele aparecia 21 pontos atrás de Lula e em maio a diferença caiu para 5, com o Lula continuando aí à frente. Os dois levantamentos foram feitos pela Paraná Pesquisas e, para membros do PL, o trunfo de Tarciso é a rejeição inferior à de Bolsonaro. Eu tenho comigo, inclusive, pessoal, sim. Que essa polarização, ela tende a se manter para 2026. Eu duvido muito que ela seja desfeita, até torço, porque o Brasil precisa urgentemente debater, não se você é apaixonado por um candidato ou odeia o outro, como a gente viu em 2022. O que dominou as eleições em 2022 não foi ideia de projeto, foi o quê? Ódio ao Bolsonaro, muita gente votou no Lula. E por ódio ao Lula, muita gente votou no Bolsonaro. É claro e óbvio que o Lula tem lá os seus eleitores. Segundo as pesquisas apontam, em torno de 25% de eleitores fiéis a ele. O do Bolsonaro, segundo a pesquisa também, era na casa de 21, 22. Os outros, por exemplo, o Lula teve 51. Ele não teve 51% de lulista, não. Vamos supor que 25%, simpático a ele, votaria nele de qualquer jeito. Os outros 26%, por quê? Rejeitavam muito o Bolsonaro. Da mesma forma, não tem 49% de brasileiros bolsonaristas, não. As pesquisas mostram, 21, 22. Só que o resto, os 27%, até ele bater nos 49, vem por rejeição ao Lula, o que é muito ruim para o país. A gente precisa urgentemente e desesperadamente votar em quem a gente acha que tem melhor projeto, melhor ideia para, enfim, o país sair dessa coisa toda. A gente tem 30 anos, a média de crescimento é 2%, 1,5%. É ridículo. Você pega a China há 3, 4 décadas, ele estava atrás do país, agora passou o PIB, está se desenvolvendo. É um negócio inacreditável. Então, o Brasil precisa superar essa polarização. E aí, eu acho que em 2026, mesmo com o Bolsonaro fora, quem ele coloca a mão ali deve ser o candidato que vai ter força nas urnas, como foi com o Lula em 2018. O Lula estava preso, não podia disputar, o Haddad foi e conseguiu o segundo turno. E o Bolsonaro venceu porque, naquela eleição, o antipetismo dominava. Eu acho que quem fosse contra o Haddad venceria, infelizmente, foi o Bolsonaro. Agora, em 2026, nós teremos os, de novo, antes, o antipetismo contra o antibolsonarismo? Eu acho que o país podia muito sair dessa coisa do anti para ser a favor. Não, eu não sou antipetê, não sou antibolsonar, eu sou a favor de um projeto. Que projeto? Isso tem que ser discutido. Agora, aqui a matéria vai lembrar que a postura de Tarcísio tem gerado críticas entre os filhos do ex-presidente e parte do seu entorno. Eles consideram que os gestos de Tarcísio ao centro, como de aproximação com ministros do STF, como morais, deixam o governador com a imagem de direita mais moderada, enquanto acentua o radicalismo de Bolsonaro. Aqui diz que o discurso público de Tarcísio continua sendo o de que seu foco é a reeleição ao governo de São Paulo. Bom, por enquanto, é assunto de bastidores, mas se começar a ser comentado publicamente, não se assustem se a máquina de comunicação bolsonarista, liderada pelo Carluxo e companhia, começarem a fritar Tarcísio nas redes sociais. Por quê? Mesmo que o Bolsonaro não seja o candidato, segundo muitos apontam, ele quer ter influência decisiva e seria membros do poder, pessoas da família. Chegaram a especular agora que o Flávio seria esse o nome para que o Bolsonaro continue, de alguma forma, tendo controle. Já que o Tarcísio, hoje, quem influencia muito o Tarcísio é o Kassab. E bolsonaristas radicais não engolem de forma alguma o Kassab, que tem três ministérios no governo Lula, só para a gente lembrar, né? E ele sendo o braço direito do Tarcísio em São Paulo. Pessoal, a Zambelli continua escanteada dentro do próprio partido, o PL. Nessa semana, trouxemos aqui a humilhação que ela passou com o Bolsonaro, que fez questão de dizer que não vai na manifestação que ela convoca para o dia 9 de junho. Mandou esse recado via Silas Malafaia, que é, digamos, de alguns momentos, é o interlocutor de Bolsonaro também. E o Malafaia diz que não vai, não apoia. Enfim, e a Zambelli está gerando desconfiança, que vai dizer que ela usou um grupo de WhatsApp de parlamentares da oposição para pedir apoio para esse evento previsto aí para o dia 9, que tem o impeachment de Lula como mote. Aí alguns começaram a falar que, peraí, não, também quero impeachment do Moraes. Só que aí a Zambelli falou, opa, eu estou encrencada nela, disse. Amigos, o pessoal do Space Liberdade, Movimento Liberdade, está fazendo a manifestação no 9 de junho na Paulista e temos visto que gente querendo fazer em outra cidade. Os motes são os impeachments de Lula e do Moraes. Nas minhas postagens, estou colocando somente o impeachment do Lula, pois minha situação é delicada. O importante é divulgar a data. Alguém aqui quer ir a São Paulo ou pode ajudar na divulgação? Escreveu o Zambelli dizendo que, olha, o mote é o doido, mas eu estou divulgando só o impeachment do Lula. Quem tem, tem medo, não é mesmo? Carla Zambelli, que está então se acovardando, não vai para o confronto, Zambelli? Parece ser tão corajosa, sacou uma arma lá nas eleições em 2022, correu atrás de um homem e agora está aqui. Não, não posso nem divulgar o impeachment do Moraes. Que coisa vergonhosa. Meu Deus do céu. Aqui vai dizer que até o momento não tem um endosso de Bolsonaro nem de Malafaia. Na lista divulgada por Zambelli, juntaram-se a ela seis deputados. Zé Trovão, Cabo Gilberto, Marcos Polon, Luiz Felipe, Marcelo Moraes e Rodolfo Nogueira. Procurado pela coluna, Zambelli afirmou. O movimento não é organizado por mim, não é pago por mim. Está recuando, Zambelli? Cadê a coragem? Cadê a valentia? Quem está à frente é o Space Liberdade. Perguntaram se eu podia ajudar a divulgar. Aí soltei dois banners. Nada além disso. Quando tem manifestação, eu vou. Pois é, aqui vai lembrar das outras manifestações convocadas por Bolsonaro e Malafaia. Insisto, os dois não estão apoiando essa manifestação que Zambelli fala que não está convocando. Só divulgando aí o que fazem. Os próprios companheiros de partido deixando ela aí à margem. Bom pessoal, para fechar o vídeo aqui, temos mais uma movimentação de Arthur Lira para conseguir mais um ministério. Agora não, tem um tempo que está tentando fragilizar a ministra Nizia para colocar lá o nome dele, do Arthur Lira. Dele não próprio, de um indicado por ele, nome de confiança dele. Aqui vai dizer então que integrantes do governo Lula avaliam que Lira tem estimulado a candidatura ao deputado do doutor Luizinho à presidência da Câmara, mirando, na verdade, o ministério para auxiliares do petista. Lira estaria usando a possível candidatura de Luizinho para, lá na frente, negociar a indicação do correio legionário para o Ministério da Saúde. Médico, Luizinho já foi secretário de saúde do Rio. No governo Bolsonaro, o nome dele chegou a ser aventado para assumir o ministério em Brasília, mas a nomeação não se concretizou. Já pensou? Um nome especulado para ser ministro de saúde do Bolsonaro, de repente, vira do governo Lula? Bom, é brincadeira, né? Desde o início do governo, o PP de Lira tenta retomar o controle do ministério, pasta que o partido já comandou na gestão de Michel Temer. Foi o Ricardo Barros, não me falo a memória. Bolsonarista roxo, negócio surreal. Aqui vai lembrar que Lula, porém, resiste às investidas de Arthur Lira. A grande questão, pessoal, dividir espaço faz parte. Aqui, em outras democracias. O que eu pergunto é, supondo que deu o Ministério da Saúde ao PP. Vai lá, PP, indica o nome aí. Ah, é médico, ele entende o assunto. A pessoa honesta, honrada, não tem nada que o desabone. Faz parte, inclusive, que políticos assumam ministérios. Não sou contra isso. Agora, a questão que eu pergunto é, isso aqui vai ser feito para quê? Vai aumentar o poder do PP em troca de quê? O que eu digo aqui em troca de quê? É apoiar qual pauta de interesse do Brasil? Porque se for para o PP votar a favor de coisas tipo arca bolsa fiscal, reforma tributária, nem precisa da Ministério. Já votariam a favor porque isso aqui é do interesse do mercado. E o PP é assim com o mercado. Então a questão é, vai dividir o poder para trazer uma reforma generosa, tributar grandes fortunas, tributar lucro dividendo, tributar grandes heranças. Eu não falo grandes heranças. Não é, ah, eu tenho um chevette 80 e uma casinha aqui que meu bisavô construiu. Eu vou ser tributado como grandes fortunas? Não, é acima de 20 milhões de reais. É nesse sentido? Se for, e o PP, opa, eu vou entregar os votos para o governo aprovar isso. Ok. Mas se for para dividir poder com o PP, para ficar essas propostas lá, enfim, que agradam o mercado, agradam os liberais, olha, aí nem compensa você dividir e empoderar um partido que estava com o Bolsonaro, agora está aí querendo estar com o Lula. Francamente, então vamos ver qual vai ser a movimentação do Lira e se o governo vai ceder e se ceder, será em troca de quê? É a pergunta que eu deixo aqui. Quem tiver a resposta, me deixe aqui nos comentários. Gente, então é isso. Eu agradeço. Quem puder, espalha o vídeo e compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um braço melhor. Valeu, até mais, gente. Tchau, tchau.